Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Aqui a professora Maria, professora de espanhol. Estarei dando continuidade ao conteúdo de onde vocês pararam com o professor anterior, tá? A aula de hoje, preposiciones, ou seja, preposição. Então, uma aula fácil, porque como vocês já tiveram preposição, estamos então fazendo uma revisão. Primeiro ano, todo o conteúdo do primeiro ano, vocês já estudaram em anos anteriores. Então, fica bem mais fácil, tá bom? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, é só vocês tirarem a dúvida de vocês. Então, o que é preposição? As preposições são palavras invariáveis, utilizadas para unir os termos de uma oração, indicando assim uma relação de dependência entre eles. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições ligam certas palavras de uma frase, de uma forma a estabelecer determinado sentido. Então, as preposições, elas ligam uma oração a outra, as palavras, ela forma dependência. Então, as preposições, elas estão ali para ligar as palavras, palavras para formar a oração e dar sentido. Se dissermos, por exemplo, exemplo, vou em Madrid, autobus. A tradução fica, vou em Madrid, ônibus. A frase não tem lógica, falta as preposições para estabelecerem a ligação entre os elementos, ou seja, falta aí as preposições para ligar o verbo vou ao substantivo Madrid ao substantivo ônibus. Então, fica vou, Madrid, ônibus. Então, para ter sentido essa frase, é preciso as preposições, porque vai ligar os elementos um ao outro, estabelecendo aí essa ligação e com isso dando sentido, continuidade à oração. Então, certo, né, o correto seria dizer vou em Madrid em autobus. Em autobus, desculpa. Vou em Madrid em autobus. Ou seja, o a, que é a preposição, e o em. Então, a frase fica a primeira fica vou Madrid bus a segunda fica vou a Madrid de ônibus. Então, o a e o d preposição em português em espanhol o a e o em. Vou a Madrid em autobus. Autobus. E as preposições eu coloquei a tabelinha para vocês e a tradução, né? Preposições em espanhol e traducionam. A tradução de cada uma. a a ante diante barro sobre com contra contra de desde durante durante em entre entre ásia em direção a. Então, essas preposições elas ligam as palavras uma a outra dando sentido dando continuidade fazendo um elo do primeiro elemento ao segundo ao terceiro e assim sucessivamente. Continuando aqui as preposições hasta te mediante mediante por meio de para para por por segundo segundo sim sem sou sobre 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 traz depois versus versus contra via via lembrando que o be desculpa lembrando que o ve no espanhol tem som de be então versus é versus e via via então são essas as preposições desculpa tem som de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais uma vez, fiquem em casa, se cuidem, lavem muito bem as mãos, se precisarem sair, máscara, gente, usem a máscara, tá bom? Até a próxima aula!